Contra-ataque no Brasil, vem compartilhar com a linha de primeira, um bolão lá frente pra Luka, adiantou, vai marcar Luka, invadiu, saiu, goleiro, tocou, é gol! Rádio Jovem Pan! Rádio Jovem Pan! Cabeça erguida, que golaço do Luka, bomba menino, bomba menino, nascendo o trocador realmente com cara de seleção, Luka, 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 as camisa 7, o garoto botou lá dentro, bate no peito menino, agradece a Deus, bate no peito, agradece a Deus, o Brasil tá na frente, Brasil 1, Luka, Argentina 0, E agora, Arion! E agora, Arion, Brasil, saiu, galera, tocou, é gol! Rádio Jovem Pan! Gol! E agora, Brasil! É gol e felicidade! É, rapaz, Lucas Brasil, 1x0, que golaço, meu cara, o Maran! Enfiada de bola pro Lucas! Ele ganhou na velocidade... Chega Cortez, ganhou pro time no Brasil, esse também com personalidade, o lateral tentou, lá vem Cortez, Cortez levou, Betelbo, anel, Neymar pediu no meio pra Neymar, a bola vai entrar, tocou, gol! Rádio Jovem Pan! Rádio Jovem Pan! E tá Brasil! É pão e felicidade! É, rapaz, papaz, 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 papaz! Rancamizante! Bruno Cortez levou! Vem o cruzamento! Neymar se mediu com o goleiro e com o zagueiro argentino! E botou pro fundo! Dentro da pequena área! Pra explodir no mangueirão! Neymar! 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 Bate no peito, garoto! Faz a sua festa! Faz a sua dança! Brasil 2, Argentina 0! E agora, óleo! Vamos cá! Pra tudo da torcida brasileira! Chora! Chora, irmãos argentinos! Cantam tango! Brasil 2, Argentina 0! Viva de novo, torcedor do Brasil! Brasil 2, Argentina 0! Olha o fã, bachá!